A Corsan avança e nova transforma. E junto com nove cidades da região metropolitana, sai na frente rumo à universalização do saneamento. A operação de uma das maiores parcerias público-privadas da história vai começar. É um grande passo que vai transformar o nosso estado. Porque quando o saneamento avança, todo o Rio Grande do Sul se desenvolve. Corsan. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Governo do Rio Grande do Sul.